A vigilância recebeu denúncias sobre a higiene e métodos de trabalho do estabelecimento. A primeira vistoria foi realizada no fim de abril, onde foram encontradas irregularidades como falta de alvará sanitário, higienização precária e falta de registro dos clientes. Os fiscais, através de um auto de intimação, estabeleceram prazo de 20 dias para que as providências fossem tomadas. Passado o período, os fiscais da vigilância sanitária retornaram ao local, porém nenhuma das exigências foi cumprida, ocorrendo a interdição do local. O profissional ficou impossibilitado de continuar o trabalho, até que comprove a regularização conforme determina a lei.